Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Estaremos dando início à nossa aula de hoje, falando sobre concordância verbal 2. Esse conteúdo está no nosso livro de atividades, nós já falamos também sobre concordância verbal 1 e estaremos, então, aí dando continuidade algumas situações específicas de concordância. Como já vimos anteriormente, na primeira parte de concordância verbal, existem regras de concordância para determinados verbos bem específicos. E hoje nós vamos dar continuidade aí, falando exatamente sobre outros verbos que exigem uma concordância bem específica. Nós já trabalhamos aí essa concordância com sujeito simples e com sujeito composto. E exatamente nós estaremos vendo aí a segunda parte dessas regras, né, ou casos especiais. Então, olhem só, quando nós falamos aí de sujeito simples, é aquela situação em que nós seremos apenas um núcleo, né, que é a parte principal do sujeito, que pode estar no singular ou no plural, mas ele é reconhecido como sujeito simples pela quantidade de núcleos presente, que nesse caso apenas independente de estar no singular ou plural. Quando falamos em sujeito composto, nós já vamos sair dessa referência aí, vamos passar para aquela em que nós temos no mínimo dois núcleos como parte principal desse sujeito composto. Quando falamos no núcleo, nós estamos falando daquela peça-chave do sujeito. Tudo o que acompanha esse sujeito, nós já aprendemos aí que são os determinantes, já aprendemos especificamente o nome desses determinantes, quando estudamos, por exemplo, os adjuntos, adnominais, que vão junto desse nome e muitas vezes, né, o sujeito vem acompanhado lá. Esse nome representado pelo substantivo, ele vem acompanhado de um artigo, de um pronome, de um numeral, de um adjetivo. Então, esses são os chamados determinantes que acompanham o nosso núcleo I, tanto no sujeito simples quanto no composto. O núcleo sempre, então, é um nome. Depois de relembrado esse conceito, nós vamos ver aí o verbo ser. Nós vamos ver agora especificamente verbos que têm uma concordância bem específica em acordo com a situação em que eles são utilizados. Quando nós falamos, então, nesse verbo ser, em geral, né, o que é que vai acontecer? Ele é um verbo de ligação, nós estudamos esse verbo lá em predicado nominal, dentro daquela listinha, dos verbos principais de ligação. Nós presenciamos lá aquela situação que o verbo ser faz parte, então, desse grupo chamado verbo de ligação. Então, olhem só. Geralmente, ele vai concordar com o sujeito. Então, eu vou analisar se o meu sujeito é simples, se ele é composto. Lembrando que o simples pode estar no singular ou no plural. Então, olhem só. Naquela escola, os professores são experientes. Nenhuma dúvida aqui quanto à concordância. Professores é o meu núcleo e está no plural. Obviamente, o meu verbo vai concordar com ele. Aqui, até aqui, nenhuma novidade. Foi o que eu disse para vocês, ó. Esse os que acompanha professores aqui, pertence à classe gramatical de artigo definido. É o nome, porque ele acompanha o nome. E a função dele aqui, nós sabemos que é de adjunta de nome e nome. Esse experientes aqui, que é um adjetivo, nós já estudamos lá dentro do predicado nominal, que ele tem função de predicativo do sujeito. Por que isso? Reparem que experientes também está no plural, porque ele faz referência ao sujeito e não um complemento do verbo. Quando estudamos complemento verbal, nós vimos lá que esses complementos são para os verbos transitivos e esses complementos recebem o nome de objetos. Podem ser direto ou indireto, ou dependendo da transitividade verbal, podemos ser os dois ao mesmo tempo. No caso dos verbos de ligação, o que aparece logo depois deles faz referência a esse sujeito. Por isso, então, são chamados de predicativo do sujeito. Depois, temos outro exemplo simples. Meu professor de matemática é alto e magro, professor é o núcleo, está no singular. Ambos são casos de sujeitos simples, apenas o núcleo. A diferença é que um está no plural, o outro no singular, concordância direta com o núcleo, sem nenhum problema. Agora que nós vamos começar aí a termos a atenção a algumas situações específicas em relação ao verbo ser. Por exemplo, já vimos também isso lá em concordância verbal 1, que nós temos aqui, ó, sujeito representado pelos pronomes. Tudo, isto, isso ou aquilo. E o predicativo está no plural. Então, vamos ver aqui, por que o predicativo está no plural? E outra coisa, por que está aparecendo a palavra predicativo? Porque nós estamos falando de que verbo mesmo? Do verbo ser. E ele é um verbo de ligação. Inclusive, eu gostaria que vocês destacassem que, ó, verbo de ligação ser. Por isso, nós estamos aí, sem problema, Heitor, bom dia, seja bem-vindo. Por isso, pessoal, nós estamos falando de predicativo. Porque o nosso verbo é de ligação. Então, olhem só, quando nós temos aqui um sujeito representado por um desses quatro pronomes aqui, e o predicativo encontra-se no plural, vocês terão duas possibilidades de concordância aí para esse verbo de ligação. Vocês poderão mantê-lo no singular ou deixá-lo no plural também. Aí nós vamos entrar naquela questão que eu sempre falo com vocês. Se for uma questão discursiva, vocês irão colocar as duas formas. Então, nós temos aqui, ó, tudo é problemas para aquela mulher pessimista. Aí vocês vão dizer, nossa, professora, fica estranho, né, quando fala assim. O que que vocês podem ver mais comumente aí? Tudo são problemas para aquela mulher pessimista. Então, aqui, o é está concordando com o pronome tudo, que é o nosso sujeito. É essa a primeira alternativa que vocês têm. O verbo está no plural, que é o caso do são, concordando com o predicativo que está no plural. Agora, prestem atenção, predicativo no plural. Quando esse predicativo estiver no plural, e o sujeito de vocês estiver sendo formado por um desses pronomes, vocês têm as duas possibilidades de concordância. Aquilo era sonhos de criança, aquilo eram sonhos de criança. Então, nesse caso aqui, ó, o é concorda com tudo e o são concordam com problemas. O era concorda com aquilo e o era concordam com sonhos, porque nós temos o predicativo aqui, ó, no plural. Circulem aqui para mim, por favor, problemas e sonhos. Essas duas palavras aí representam, então, o nosso predicativo no plural. Por isso, ouve, então, a possibilidade de concordarmos das duas formas. Outra situação que vocês vão ter aqui, ó. Nós já vimos isso em outro momento, que é nome próprio, antecedido de artigo. Então, olhem só. Os Lusíadas são um livro do escritor português Camões. Lembra quando falamos lá de Estados Unidos? Estados Unidos é uma potência econômica. Os Estados Unidos são uma potência econômica. O que é que é a diferença do livro? Exatamente a presença do artigo. Na ausência dele, Estados Unidos, foi utilizado logo em seguida um verbo no singular. A partir do momento que eu coloquei antes do nome Estados Unidos, o artigo. E, claro, no plural também, concordando com esse substantivo, o meu verbo foi para o plural. Então, aqui, ó, foi a mesma coisa. Lusíadas foi colocado aqui anteriormente o os, o verbo foi para o plural. A mesma coisa aqui, ó, miseráveis. E antes dele foi colocado o os. Reparem que em ambos os casos, os verbos estão no plural. No primeiro nós temos o verbo e no segundo nós temos uma locução verbal. Mas, sendo locução verbal também, nós vamos seguir as mesmas regras. Então, nome próprio, antecedido de artigo. Ok? Então, vamos lá. Quando o sujeito é um numeral que expressa quantidade, preço, medida, e há uma expressão, né, de quantidade como pouco, seria muito, era bastante, o verbo vai ficar no singular, tá? Então, vamos ver aqui, ó, 500 gramas de presunto é pouco para fazer os lanches. Então, vamos lá, ó. O nosso sujeito, ó, vai sendo representado por um numeral aqui, ó, 500. Professor, não seriam 500 gramas, não? Não, 500 gramas, tá? E outra, gramas aqui é peso, não é a grama lá do jardim da sua casa, não. Então, vamos ver aqui, ó. Quando esse sujeito, então, é um numeral, temos 500 e 200 reais. O que que isso aqui expressa? Se a gente tá falando de numeral, é claro que ele vai estar especificando aqui quantidade, essa quantidade pode ser preço ou medida, e logo depois tem uma expressão de quantidade também. Quais seriam essas expressões? É pouco, seria muito, era bastante. Cuidado, pessoal, com essa pegadinha aqui. Por quê? Como tá escrito 500 aqui, leva, conduz você a colocar o verbo no plural, porque você faz aquela concordância ali da regra geral, né? Mais de dois verbos no plural quando se trata de quantidade. Mas nós estamos observando aqui que nós temos uma expressão que aparece logo depois. Por isso, então, que o verbo fica no singular. Então, eu vou pedir que vocês circulem aqui pra mim. É pouco. Aqui, professora, tá? Seria muito, era bastante. Aqui embaixo, era suficiente. Mesma coisa, gente, ó. Tanto que etc. Era suficiente, era bastante. São expressões aí também relacionadas à quantidade. Então, vocês vão circular essa próxima aqui pra mim, ó. Era suficiente. Então, reparem que independente do sujeito ser representado por numeral, que pela quantidade que ele expressa, indica plural, nós temos logo em seguida uma expressão de quantidade, que são essas que nós estamos vendo aí. E nesse caso, o verbo fica no singular, e não concordando com a quantidade expressa lá pelo sujeito, ok? Então, dando continuidade aqui, nós temos outra situação. Na indicação de horas e distâncias, o verbo concorda com o numeral. Então, aqui nós vamos concordar diretamente com essa quantidade expressa pelo numeral. Ainda são duas horas, mas é muito comum as pessoas ainda falarem, ainda é duas horas. Não sei se vocês já ouviram isso. Isso é errado. O verbo aqui concorda com o numeral. Daqui a São Paulo são 400 quilômetros, não é 400 quilômetros, tá bom? Porque aqui, ó, a quantidade expressa pelo numeral tem o valor de 400, como de cima tem o valor de duas. Então, o verbo aqui, ó, concordou direto com o numeral. Na indicação de datas, o verbo pode concordar com o numeral ou com a palavra dia. Presta atenção aqui, ó. Quando você diz, hoje é dia 3 do 12, reparem que o verbo está no singular, porque logo em seguida foi utilizada a palavra dia. Todas as vezes que vocês forem fazer referências a datas, a partir do dia 2, nós falamos em algarismos cardinais. Por exemplo, quando eu vou me referir ao primeiro dia do mês, reparem que eu usei primeiro, eu usei numeral original. Não se diz hoje é dia 1. Por favor. Tem pessoas que usam essa expressão e ela está errada. Hoje é dia 1, ok? Então, usou a palavra dia para fazer referência à data, o verbo fica no singular. Omiti a palavra dia, hoje são 3 de dezembro. Então, tem essa diferença aí quando você usa a palavra dia ou não. Sem a palavra dia, a concordância é com o numeral. Quando se coloca a palavra dia, aí a concordância do verbo é com ela, portanto, no singular. E lembrando que dia 2 até dia 30 ou 31, numerais cardinais. Começou o mês primeiro, certo? e não dia 1, como muitas pessoas falam. Outro verbo aí que nós temos uma concordância muito específica para ele é o verbo haver. Quando nós estudamos lá os tipos de sujeito, esse verbo haver apareceu lá nas orações sem sujeito, certo? E vimos também que esse verbo haver, quando ele tem o sentido de existir, nós não temos sujeito para essa situação. Porém, se o próprio verbo existir for utilizado, nós seremos sujeito aí presente dentro do contexto. Então, vamos lá. Com o sentido de existir, que nós vimos lá em oração sem sujeito, esse verbo é impessoal e ele é sempre utilizado na terceira pessoa do singular. Mesmo que a próxima palavra esteja no plural, esse verbo é impessoal porque não há sujeito para ele. Por isso que eu gostaria que vocês marcassem que com o sentido de existir, o verbo haver é impessoal. Isso quer dizer que não haverá sujeito para ele. E nesse caso, o verbo só é usado no singular. Então, professora, se eu substituir o verbo haver pelo existir, aí o existir vai concordar com a palavra que está depois dele? Sim, vai concordar e você ainda terá sujeito presente. Então, vamos ver aqui. Havia muitos problemas naquele bairro. Reparem que muitos problemas estão no plural. Mas como o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal porque não tem sujeito, então o nosso verbo aqui ficou no singular. Há médicos bem preparados naquele hospital. Mesma coisa, médicos no plural, mas o meu verbo continua sendo utilizado no singular porque é um verbo impessoal com o sentido de existir. Se eu trocar esse há médicos aqui pelo verbo existir, o que eu vou colocar aqui? Existem médicos bem preparados naquele hospital. Aí eu passo a ter sujeito que é representado pelo núcleo médicos, sujeito simples. Outra situação aí, com o sentido de existir formando a locução verbal, o verbo haver é impessoal e o verbo auxiliar também vai permanecer na terceira pessoa do singular. Presta atenção aí que quando nós vimos locução verbal, nós já sabemos que temos dois verbos presentes. O primeiro que é o auxiliar e o segundo que é o principal. e em situações gerais, o primeiro verbo, que é o auxiliar, ele vai estar sendo conjugado lá dentro do tempo que é trabalhado no contexto. Então, ele pode ficar no singular quanto no plural, pode variar de presente, pretérito futuro, não importa. Quando o verbo haver continua trazendo a ideia de existir e for formado com ele uma locução verbal, ou seja, eu vou trazer um verbo auxiliar aí para se unir ao verbo haver, o que é que nós vamos fazer? O verbo auxiliar também vai permanecer no singular, assim como o verbo haver. Pode haver conflitos, reparem que conflitos está no plural. Como o meu verbo aqui está no sentido de existir, que é o haver, que é o principal, o meu auxiliar aqui vai seguir a mesma regra aí, também sendo utilizado no singular. Deve haver mais discussões, discussões também encontra-se no plural, mas o verbo haver, no sentido de existir, sempre é utilizado no singular, o verbo auxiliar ali, que estiver acompanhando ele, também vai seguir essa mesma situação aí de ser usado no singular. E aí vem aquilo que eu disse para vocês. Quando o verbo é o próprio existir, ele é pessoal, e aí nós vamos concordar com o sujeito. No bairro onde eu moro, existem ótimos restaurantes, né? Então, reparem aqui, ó, que o existem agora está concordando com restaurantes. E quando eu compõe uma opção principal, a mesma coisa que eu falei. Aí o verbo vai seguir a regra geral. Devem existir pessoas interessadas em fazer aquele curso. Pessoas é o sujeito, está no plural. E aí, o meu verbo principal, nós utilizaremos aí uma das formas nominais, que vocês já conhecem. No caso, o existir está no infinitivo. O que é o infinitivo mesmo de um verbo? Terminações A, E, O ou I. Podemos também utilizar o gerúndio, quando estudamos as reduzidas, lá nas orações subordinadas, nós vimos isso. A forma de ser reduzida de infinitivo, com as terminações A, E, O ou I. Quando estão no gerúndio, terminações N, D, O para os verbos, e no participio, D, O. E aí o verbo aqui, ó, auxiliar, foi para o plural, porque concordou com pessoas. Até aqui eu acho que está tranquilo. Se tiver alguma dúvida, vocês sinalizem aqui para mim. E outra situação que o verbo haver também é impessoal, quando tem sentido de tempo. E aí a mesma coisa, sempre na terceira pessoa do singular. Se não existe plural, porque ele é impessoal, então é sempre na terceira pessoa. Há dez anos não vou a Paris. Tem o sentido de fazer. O verbo fazer também indicando o tempo, vamos utilizá-lo também no singular. Há, havia muitos anos que eles não se encontravam para conversar. Cuidado, gente, com o A com H, e o A sem H e sem assim. O H, o verbo o A com H e o A sem H, qual a diferença deles? Um faz referência passado, como vocês viram aqui, ó. Há dez anos não vou a Paris. Havia muitos anos que eles não se encontravam. Se a minha referência for em relação ao futuro, por exemplo, daqui a duas semanas, irei fazer novos exames. Obviamente, eu estou trabalhando com a ideia de futuro. Esse A não vai ser usado como H, e sim um A normal e sem acento. Só lembrando vocês aí, porque foneticamente, o som produzido é o mesmo, ao se falar. Mas na escrita, nós temos que ter esse cuidado aí. Um faz o contexto de passado e o outro de futuro. Com o sentido de ter, o verbo haver é pessoal e concorda com o sujeito. Então, ó, já temos uma outra regra aqui. Quando o verbo haver tiver o sentido de ter... Nossa, professora, quantas regras só para o verbo haver. Sim. Mas é só lembrar. Verbo haver no sentido de existir, sempre no singular. Verbo haver indicando o tempo, singular. Quando ele tiver o sentido de ter, é que ele vai concordar com o sujeito. Nós já havíamos estudado quando o professor marcou a prova. Sentido de tínhamos. Reparem aqui, ó, que eu usei tranquilamente, porque vocês não vão falar nós já havia estudado. Vocês automaticamente aqui já sabem que o verbo vai concordar com o pronome nós, que é o sujeito aqui. O verbo fazer, ele vai seguir algumas regras bem semelhantes ao verbo haver. Uma delas foi essa que eu acabei de falar no número 3. Com o sentido de tempo, o verbo fazer também é impessoal. Então, sempre utilizado na terceira pessoa do singular. Vimos isso também lá em oração sem sujeito. Fazia muitos anos que não nos vimos. Faz 40 minutos que eu estou parada no congestionamento. E não fazem ou faziam. Outra situação aqui, ó, de fala e escrita, que é muito comum as pessoas insistirem em usar esse verbo no plural. Então, fica bem aí, ó, claro pra vocês. Verbo fazer no sentido de tempo, ele é um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? Um verbo que não tem sujeito pra ele. Nesse caso aí, nós vamos utilizar o verbo na terceira pessoa do singular. Outra situação aqui. Se esse verbo fazer tiver o sentido de realizar algo, dizer, par, obviamente ele vai seguir a regra geral concordando com o sujeito. Durante a aula, os alunos farão uma redação sobre o meio ambiente. Ninguém vai escrever que os alunos farão uma redação. Pelo amor de Deus, isso chega a doer a minha cabeça, nem o meu ouvido. Então, aqui, ó, vocês já sabem que vai seguir a regra geral aqui, porque está concordando com o alunos. O pesquisador fez uma descoberta importante sobre a causa daquela doença. Concordância normal também com o núcleo do sujeito, que está no singular, pesquisador. Ok? Então, pessoal, vão colocando aqui pra mim no chat, se até agora tá tranquila a explicação, se vocês estão conseguindo compreender, pra que eu possa ter certeza aqui e dá pra continuar sem nenhum problema. Vamos lá. Aí, depois, verbos bater, soar e dar. Quando eles indicam horas, esses verbos vão concordar com o numeral. Bateu uma hora no relógio da igreja, soaram doze badaladas no antigo relógio da igreja, deu uma hora. Então, ó, todas as vezes que esses três verbos aqui estiverem utilizados com o sentido de indicação de horas, obviamente, eles irão concordar com o numeral, né, de referência ali dentro do contexto. Então, aqui, ó, uma, concordando com a palavra hora, soaram, concordando com doze badaladas, e o deu, concordando com uma. Então, nós temos aqui o uma, doze e uma novamente. Cuidado, pessoal, pra não confundirem um e uma com artigo indefinido e numeral. Quando for artigo indefinido, vocês vão estar trabalhando com uma situação que não é específica, ok? Justamente é o que é o papel do artigo indefinido, trabalhar com situações não específicas. E o um ou uma como numeral, obrigatoriamente, ele vai estar trabalhando com a ideia de quantidade dentro do contexto. Então, quando bater essa dúvida, verifiquem a que referência esse um ou uma está fazendo. Se é uma situação que é geral, que não é específica, eu tenho o artigo indefinido. Apareceu a ideia de quantidade no contexto, aí aquela situação ali já é de um numeral sendo utilizado. Agora, quando a oração apresenta sujeito determinado, o que é o sujeito determinado? É o nosso sujeito simples, aquele que eu consigo visualizar ali. Esses verbos concordam com ele. O relógio da igreja bateu seis horas. O que que bateu seis horas? O relógio da igreja. A palavra principal aqui, ó, é relógio. Então, professora, por que que o relógio da igreja também está destacado? Porque tudo isso faz parte do nosso sujeito. Mas qual é a palavra principal aqui, ó? Relógio. Inclusive, eu gostaria que vocês circulassem aqui. Então, nós temos um caso aqui de sujeito simples. Os sinos soaram três horas. Mesma coisa, ó, soaram. Está concordando com o núcleo do sujeito. Vocês vão circular aqui para mim a palavra sinos. Por isso que o verbo apareceu, então, no plural. Ok? Lá no caso do exercício... Do exercício, não. Desculpem. Da explicação de número um, nós estamos falando de verbos que trabalham com a ideia de indicação de ordem. Então, por isso que ele concordou com o numeral. Já no número dois, eu tenho um sujeito ali determinado. Eu estou visualizando o sujeito. Aí esse verbo, então, vai seguir a regra geral de concordância com o núcleo do sujeito. No primeiro caso, relógio, está no singular, verbo no singular. Na segunda situação, sinos no plural, verbo no plural. Ok? E uma outra situação também conhecida por vocês, são os verbos de fenômenos da natureza, que também aparecem lá nas orações sem sujeito. Então, reparem que quando eu trabalho com vocês a gramática, eu faço muita questão dessa sequência bem bacana, porque quando eu chego no conteúdo desses, eu tenho como fazer referência a algo que vocês já viram. E aí fica muito mais simples de vocês compreenderem aí o conteúdo. Então, olha só, quem são esses verbos da natureza? Chover, nevar, ventar, trovejar, amanhecer, anoitecer, são impessoais, por isso que nós vemos eles na oração sem sujeito. E aí já sabemos também que eles vão ficar na terceira pessoa do singular. Reparem, pessoal, que apareceu aqui, ó, sentido denotativo. E entre parênteses, o sentido real. Nós vimos aí sentido denotativo e conotativo lá nas figuras de linguagem. Por que então apareceu isso aqui agora dentro dos verbos que indicam fenômenos da natureza? Porque esses verbos, eles podem sair desse contexto de indicarem realmente fenômenos da natureza e em uma outra situação serem utilizados com sentido conotativo. E aí nós já sabemos que no sentido conotativo, são novos sentidos atribuídos a essas palavras. E aí no caso desses verbos, eles poderão concordar com esse núcleo que eles estarão sendo aí utilizados no sentido conotativo. Então, com indicação real de fenômeno da natureza, qualquer um deles sempre vai ser usado no singular. De acordo com a previsão do tempo, choverá durante toda a madrugada. Então, aqui toda a nossa situação está no singular, não tem problema. Mas lá de baixo nós já temos aqui plural presente. Venta muito nas lindas praias do Nordeste brasileiro. Então, praias aqui, ó, está no plural. Mas o meu verbo permanece no singular, porque ele expressa um fenômeno da natureza. E aí nós vamos fazer agora dois exercícios da página 28. E quem quiser agilizar, eu vou mandar sexta-feira pra vocês lá no cronograma. Na nossa live de segunda-feira, nós vamos corrigir todos os outros exercícios. Nós vamos fazer aí do número três até a última atividade aí de concordância verbal dois. Então, nesse momento, pessoal, eu quero que vocês verifiquem aí, dentro dessas opções colocadas no exercício, qual dos verbos é o indicado para concordância correta nessa situação aqui, ó. Escolha a opção entre parênteses que completa adequadamente cada coluna. Fábio, o artilheiro, as esperanças do tio. Eram ou eram? Trinta gotas do remédio não foi ou foram suficiente para baixar a febre da criança. Então, reparem aí quais são as situações que vocês terão que analisar. Se tem uma expressão, se tem um verbo impessoal, se tem um núcleo no singular, se tem um núcleo no plural que é acompanhado de alguma outra palavra que pode alterar aí essa concordância. O ganhador do prêmio, fostes ou foi vós? G, havia ou haviam? Aí eu tenho que saber se esse verbo está sendo utilizado no sentido de existir. Aí eu, se ele está no sentido de existir, eu já sei que a regra diz que é só no singular. Ah, mas se tiver o sentido de ter, ele pode estar no plural. Então, vocês vão verificando aí qual situação esse verbo está sendo utilizado. A mesma coisa aqui, ó, com o verbo faz e fazem. Acabamos de ver. Se está fazendo referência a tempo, ele é um verbo impessoal. E os verbos impessoais são usados de que forma? No singular. Aqui nós temos o era e o eram, que é um verbo de ligação. Vimos aí que ele pode variar essa concordância. E aí analisem bem qual opção vocês vão utilizar para cada letra aí. De acordo com isso, tudo que nós acabamos de visualizarmos sobre concordância verbal 2. Já no exercício 2, reescreva as frases substituindo o termo sublinhado pelo que está entre parênteses. Preste atenção à concordância verbal. Então, nós temos a letra A. Um acidente destacado será substituído por vários acidentes. E aí você vai ver se esse verbo vai mexer, se ele vai permanecer como está. Meia-noite será substituído por 11 horas. Aí você vai ver se esse verbo aqui vai sofrer alteração ou não. Na letra C, eu vou substituir um mês por três semanas. O meu verbo aqui está no singular e eu vou ver que ideia está sendo utilizada aqui. Aí, pessoal, o que é que vocês vão fazer agora para mim para agilizar a nossa atividade? Vocês vão pegar só a parte aqui do verbo e a outra que vocês irão modificar, ok? Então, aqui ó, na letra A, vocês vão analisar essa parte aqui primeiro. Houve um acidente. E vão ver aqui se o verbo vai permanecer assim ou se ele vai ser alterado. Quando vocês colocarem vários acidentes, coloquem reticências no final. Mesma coisa na letra B. Sou meia-noite. Você vai analisar esse pedacinho aqui, substituindo meia-noite por 11 horas e coloquem reticências também. Na letra C, como a nossa modificação está no final, vocês vão colocar reticências no início e vão mexer nesse pedacinho aqui. Faz um mês, substituindo por três semanas. E vamos ver aí o que vocês vão... Como vocês irão colocar o verbo. Na letra D, tudo era uma ilusão da juventude. Nós vamos substituir ilusão por ilusões. Nós vimos lá uma situação, né, dos verbos de ligação... O verbo de ligação ser acompanhado de certos pronomes. Professora, se tiver alguma atividade discursiva que ofereça duas possibilidades de concordância, nós vamos colocar as duas? Sim, vocês irão colocar as duas. Na letra E, existem muitas crianças alérgicas a glúten na escola. Aqui ele marcou o verbo existem, né? Mas, na verdade, vocês vão substituir muitas crianças por muita criança, ok? E aí, a mesma coisa. Pegue esse pedacinho inicial aqui, faça uma alteração necessária. Recências no final aí, para que nós tenhamos tempo aí de que vocês respondam. Então, o número um, ele já deu duas alternativas para cada letra. Vocês vão escolher uma, ou se vocês acharem que tem alguma letra aí, que vocês podem usar as duas alternativas, e vocês vão colocar, e depois a gente confere se o raciocínio estava correto. E, no número dois, vocês vão mexer no pedacinho que está sublinhado, e o verbo que está acompanhando esse termo aí. Colocando reticências para que vocês tenham tempo de realizar todas as atividades. Vou dar um tempinho aí, enquanto vocês estão pensando. E logo em seguida, já tem o gabarito aí do exercício. Deixa eu ver se eu fui até o três aqui. Só um minutinho. Não, coloquei não. Então, vamos lá. A correção realmente é só dos exercícios de número um e dois. Aí, eu estou de olho aqui no nosso tempo também. E aí, vocês prestem bastante atenção. E aí, vocês vão fazer o quê? Vão analisar todas essas regras que nós acabamos de visualizar aí no livro de atividades. Vocês são com o livro aí, é só consultar. Verifiquem qual é o verbo que está sendo utilizado no exercício. Olhem as regras que foram colocadas para cada um deles. A situação que cada um está sendo aí utilizado para que vocês possam, então, fazer a concordância de maneira correta. Certo? Então, vamos lá. Eu já vou fazer o quê aqui? Eu acho que o número um já está pronto. Eu vou liberar aqui para vocês. Reparem, pessoal, que no exercício um, diz assim. Fábio, o artilheiro, era as esperanças do time. Ou seja, quem lá tinha a esperança lá do time? Era o Fábio. Ok? Então, nós temos aí o verbo concordando lá com o Fábio. B. 30 golas do remédio não foi suficiente para baixar a febre da criança. O ganhador do prêmio, fostes vós. D. Havia dúvidas sobre o projeto que nem os engenheiros conseguiram explicar. Letra E. Os convites para a estreia da peça foram entregues faz 20 dias. F. Era meia-noite no relógio da torre da igreja. Ok? Então, o Fábio, o artilheiro, era as esperanças do time. 30 gotas do remédio não foi suficiente para baixar a febre da criança. O ganhador do prêmio, fostes vós. Havia dúvidas. Foram entregues faz 20 dias os convites. E na letra F, era meia-noite. Ok? E depois, pessoal, lá no número 2, nós tínhamos que trocar um acidente por vários acidentes. O verbo haver permaneceu no singular, porque é um verbo impessoal no sentido de existir. Então, houve vários acidentes. O restante da frase não foi alterada em nada. Por isso que eu falei para vocês das reticências. Soou meia-noite. Eu vou trocar meia-noite por 11 horas. Soaram 11 horas no relógio da catedral. Aí o verbo concorda diretamente com o número. Comecei meu tratamento odontológico faz um mês. Verbo fazer indicando o tempo decorrido. Também é impessoal, portanto, só no singular. Faz três semanas. Não houve nenhuma alteração no verbo. Tudo era uma ilusão da juventude. Nós temos aqui o verbo de ligação acompanhado pelo pronome tudo. Quando trocou pelo predicativo aqui no plural, é aquela situação em que vocês podem utilizar o verbo das duas formas. Ou era concordando contudo, ou eram concordando com ilusões. Então, aqui é necessário que vocês coloquem as duas alternativas para relembrar aí que a regra diz o quê? O verbo ser pode concordar com esse pronome, ou ele pode concordar com o predicativo, nesse caso, no plural. Existem muitas crianças alérgicas à glúten na escola. Ele pediu que vocês substituíssem muitas crianças, que é que, na verdade, eles marcaram o verbo. Não era o verbo que era para ter sido marcado, e sim muitas crianças. Como aqui nós estamos falando do próprio verbo existir, ele segue a regra geral de concordância com o núcleo. O meu núcleo estava no plural, o verbo ficou no plural. Quando eu troquei muitas crianças por muita criança, o meu verbo foi para o singular fazendo essa concordância direta. Existe muita criança alérgica à glúten na escola. Quem quiser adiantar os exercícios que seguem a partir do número 3, na nossa live de segunda-feira, nós estaremos finalizando a concordância verbal parte 2. Então, os próximos exercícios dessa unidade, nós estaremos fazendo na nossa live de segunda-feira. Ok, pessoal? Nesse momento, nós terminamos a primeira parte de concordância verbal 2. e nós estamos fazendo na nossa live de segunda-feira. e nós incorporatingmos a concordância verbal 3. Equipe motivational 3. Vamos lá para agora, nós estamos fazendo nas live de segunda-feira,